Agora é Rael Salve, salve Mente Fiquei Falando com ela, inevitável, eu não me envolver Ela é inacreditável, eu vou ser que tinha que ver Se liga essas pretinhas, toda imperiquitadinha Nem o mundo é leticia na pegada franca Vem a simplicidade que é difícil se ver E essa gacidade que é difícil se ter É de calabaxinho, gosta de calo carinho Quando vai tomar um rio pra brindar de santo A gente se combina, a gente tem do dó Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer Havia conhecido, através de um conhecido É prima de um amigo que eu trompei do roteiro Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu lendo flores, som de cancores Ela amou Se der minha hora, eu preciso ir embora Mas ela me impede Num jeito louco, final de pouco Sou incapaz de ir Não vou Me mentir Fique envolvida Não vou Me mentir Fique envolvida E ela Fique envolvida E ela E ela E ela E ela Fique envolvida Não vou Fique envolvida Não vou Fique envolvida 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 Tchau, tchau.